O vereador Pedro Danelli é uma pessoa especial, é um vereador que está no quinto período legislativo com assento na Câmara de Vereadores do município de Passo Fundo. Sendo que o primeiro programa municipal bairro a bairro foi realizado ainda no ano de 2013 no Parque Farroupilha, onde foram asfaltadas 18 quadras, limpeza e iluminação pública. Ainda em 2013, o bairro São José, representado pelo vereador Pedro Danelli, teve melhoria da iluminação pública no loteamento Umbu, acompanhou o asfaltamento de todas as ruas do bairro. O vereador referido, Pedro Danelli, apoiou a mobilização dos caminhoneiros buscando a valorização da profissão e condições de trabalho. Quando o governo federal, em 2013 e 2014, não atendeu as necessidades e reivindicações da categoria que se mobilizaram em todo o Brasil. O vereador Pedro Danelli gestionou, junto à Prefeitura e aos Correios ECT, empresa de Correios e Telégrafos, para a instalação de agências nos distritos de São Roque, Bela Vista e Bom Recreio, em convênio dos Correios e do município de Passo Fundo. Por aí vemos que o vereador tem sido muito diligente no trato das coisas dos bairros da cidade de Passo Fundo que ele representa. Com respeito a emendas impositivas ao orçamento do município de Passo Fundo, ele tem apresentado valor de 105 mil reais para beneficiar o hospital municipal na compra de um aparelho de fisioterapia, valor de 45 mil reais para o bairro São José, construção do calçadão no canteiro central da Avenida Padre Antônio Vieira. E ainda no ano de 2013, uma emenda de 150 mil reais para o bairro Petrópolis, que ele representa, na construção de uma capela mortuária. Tivemos ainda projetos de lei importantes que eu quero destacar, como o Minha Casa Melhor, que prevê o reaproveitamento de materiais que são utilizados em reformas e ampliação de casas através da Secretaria da Habitação Municipal para pessoas que se inscrevem para a utilização desses materiais na ampliação de suas residências. Pelo que eu vi, o trabalho que tenho acompanhado do vereador Pedro Danelli, ele se dedica com muita ênfase e muita importância à representação dos bairros que representam e também a localidades do interior do município e também o hospital municipal, através das emendas que ele conseguiu. Então vejo que é muito importante nós recomendarmos o vereador Pedro Danelli para mais um período de representação popular na Câmara de Vereadores de Paz Fundo, porque o seu trabalho realmente tem dignificado muito a comunidade pela sua permanente dedicação. Essa seria a minha recomendação ao povo de Paz Fundo.